a nossa senhora aí a regina mostra como que faz ó e olha que beleza aí e o massa fica aqui deixa ela pegar o seu pé o peixe dela você já não pegou então fica aqui mas é ppp você também é do grupo lá dos bunda mole lá é tudo grupo ppp agora regina não nossa senhora aí ó a outra que você tinha perdido era boa regina é você não é do grupo desse do massa daqueles do da turma do sibeiro lá e tudo turma do ppp é é o cppg e aí ó mostra branco aqui o maçarico ó ó ó deixa eu dar um zoom aqui ó ó ó olha que beleza aí ó ó só pega quem pesca certo regina vem poupão mortadela aqui não jacaré ó como que não tá o nosso escritório hoje a água subindo o sete de fevereiro de vinte e três umas onze horas da manhã terça-feira e a água tá bufando em bufando 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 e dá uma pausa aqui pra gente acha mais uma aí e aguenta aí tchau brilhado ó o vigia ó ó ó pega a costa pega vai doc vai 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 lá 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 mergulhou doc vai 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 e lá ó velha contra olha lá ensaio olha lá ó tá pegando nosso peixe doc vai 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 né pega League vai cadê ele anisão cuidado pegou e aí eu e aí o o o o o o o todo vai lá vai lá vai lá vai vai , vai 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 lá, Doquinho. Vai lá. Pega lá, vai. 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 Pega lá, vai. Vai lá, vai lá. Vai. 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 Vai lá, está esperando você, Doquinho. Vai. Ele vai pegar todo o nosso peixe, Doquinho. Vai lá. Ah, vem pro pão, Mortadela. Tá, aqui não, jacaré. Ali, ó. A bichona, ó. Aqui não é PPP, não. Ó, 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 ó. Ó, olha só o ângulo da bichona, ó. Olha só. Ó, ó, ó. Que barulho maravilhoso. Amarolinha chique. Eu tô falando que essa amarolinha aqui é um espetáculo. Aí, ó. Vai cansando o bicho lá pra frente. Tem que o jogo matar a ropa e disser? Não, não, sossegado. Tá sossegado. Mas aqui não é PPP, não. Aqui não é PPP, não. Vem pô pão, Mortadela. Ó, ó, ó. Aí, ó, mas. Sai, ó. Ó, vira essa câmera pra lá. Pode sentar, mãe. Tranquilidade, ó. Quer brigar um pouco nela? Não. Hein? Pichinha briga, hein? Briga, briga, briga. Briga. Cadê os PPP? Cadê os PPP? Cadê os PPP? Aí, tem um PPP perto aqui. Não é tão grande assim, não. Ô... Ô, Regina. Vamos tirar do lado de cá, ó. Ó. Aqui, tem um PPP do meu lado aqui, Regina. Não, não. Não, sossegado, rapaz. Aqui tem comando, rapaz, ó. Vem pro lado de cá, vem. Vem pro lado de cá pra você aparecer lá. Só pode escapar. Bicho briguento, hein? Aqui, né? É. Ó. Complicado, pegou pro rabo, ó. É. Por isso que tá brigando. Pegou no rabo dele, hein? Ó. Ô, moça. Me aguarde, viu? Semana que vem você vai ver comigo, viu? Me aguarde. Me aguarde. PPPzão. Ha, ha, ha. Ó. Vem pro pão, mortadela. Segura o PPPzão que eu vou. Aí, ó. Os PPPzados aí apavoram por causa de um peixinho. Olha só a facilidade. Olha o tamanho do bocão. Olha o PPP. Mas aqui também tem uma ajuda também de uma pessoa especializada. Olha o PPP aqui, né? Olha o PPPzão. Olha o tamanho da bichona. Olha o tamanho da bichona. Obrigado, PPPz. Não, é que é venho puxar o saco, né? Olha o tamanho, ó. Ó, ó. Vem pro pão, mortadela. Aqui não, jacaré. Aqui tem comando. Aqui tem comando. Ó, pessoal, ó. Aqueles que não inscreveram no canal, não se inscreve pra... E se inscrevendo, ó. Todo dia vai ver filminho novo, hein? Filminho... Pegando o tirapinha. É. Já dá aquele joinha, ó. Já dá aquele joinha. Mete o dedo no joinha lá pra reforçar o canal. Tá beleza? É isso aí. Vem pro pão, mortadela. Dá uma pausa aqui, ó. No vídeo pra gente pegar outro daqui a pouco. Tchau, obrigado. Só metade da pescaria, hein, ó. Olha que descapou, hein. Ó. Olha só. Ó, tamanho do vilapão que eu peguei. Ó, 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 ó. Olha só. E aí, ó, PPPz? Como é que foi hoje? Fala aqui pra nós. Ó, PPPz. É, ó, aqui é o PPPz. Ó, o PPPz ali. Aqui é só PPPz. Ó, me aguarde, hein. Semana que vem me aguarde. Vem pro pão, mortadela. Tchau, obrigado. Obrigado.